Quando eu vejo alguém defendendo avaltos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos como habeas corpus, o que foi um AI-5, o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nossos problemas foram piorados pela ditadura. É muito importante lembrar que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Por uma pessoa não estar funcionando o remédio, não se deve executá-la na câmara de gás, mas mudar o remédio, achar algo mais eficaz. É um recado importante para os jovens que viveram sob o regime de direito pós-1985, 88, que foi a Constituição. É preciso estudar o que é a barbárie da ditadura, a quantidade enorme de escândalos financeiros, de gente que enriqueceu ilicitamente a cobertada por militares. É preciso insistir nisso para que as pessoas não fiquem achando que agora é que nós temos esses problemas. Obrigado. Obrigado.